E o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, através do ICA, organizou na cidade da Praia um conjunto de atividades para sensibilizar e despertar a população para a causa dos direitos das crianças. Várias foram as atividades organizadas esta manhã pelo Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, através do Instituto Cabo Verdeano da Criança e Adolescente, para assinalar o Dia Internacional da Criança. Atividades que decorreram o seu problema, proteger as crianças, é responsabilidade de todos nós. E é essa mensagem que nós queremos passar, entender que as crianças têm direitos que têm que ser respeitados e o direito à proteção está na base de todos os outros direitos. De forma que o ICA convidou parceiros da sociedade civil, instituições públicas, entidades internacionais, para estarmos aqui hoje, para criarmos uma verdadeira barreira de proteção e reafirmarmos o nosso compromisso na proteção dos direitos das crianças. E nesta perspectiva, conforme diz a Presidente do ICA, para além das mensagens alusivas a este efeméride, privilegiou-se uma marcha no percurso do estádio da Várzea Praça Alexandre Albuquerque, onde concentraram-se parte das atividades. Palhaços, lançamento de papagaios de papel e, obviamente, que depois temos atividades nos nossos centros e ainda à noite estaremos no CVMA, portanto, com a apresentação da nossa música da campanha na voz da cantora Sandra Horta. Para a Gessira Fortes, que falou em nome das crianças presentes na Praça Alexandre Albuquerque, hoje é um dia muito especial para todas as crianças do país. É um dia tão especial para todas as crianças aqui na Cabo Verde e que hoje seja um dia tão feliz de mundo, para a morte de todas as crianças deve aproveitar hoje, para a morte que tive aquela oportunidade, tem outras crianças que tive a oportunidade de aproveitar tantos momentos e hoje também aproveita com um sorriso na voz. Para além de um considerável número de crianças presentes nas atividades e com as suas mensagens, existiveram o ministro Fernando Elísio Freire, o representante do Unicef Nestas Ilhas, David Martin, e a presidente da Assembleia Municipal da Praia, Clara Marques.